O vereador Paulo Magalhães reúne apoio de outros parlamentares para trazer à Câmara o secretário municipal de educação Marcelo Ferreira para prestar esclarecimentos. O principal assunto é a decisão da Prefeitura de transferir crianças com 4 anos de SEMEIs que funcionam em tempo integral para escolas que funcionam em meio período. O vereador, quais os prejuízos que a população tem relatado para o senhor em relação a essa decisão da Prefeitura que pode trazer para as crianças? É um clamor total das mães que trabalham, maridos que se separaram das mães, mães solteiras, que tem que trabalhar para dar o sustento à família. Pagar aluguel, pagar talão de luz, pagar talão de água, compra remédio, de forma que não é a Prefeitura. Isso é a imposição do secretário. Talvez o prefeito não está por dentro desse assunto, que é um assunto que vem contra as famílias carentes. O prefeito Iris Rezende sempre defendeu as famílias carentes. Então, de forma que eu tenho certeza que o secretário está fora de óbito. Porque além de ele estar fazendo isso com as mães, que realmente não tem como pagar uma creche particular, e não tem como largar o serviço e achar um serviço somente meio expediente para cuidar das suas crianças. Então, de forma que com a violência que nós temos no mundo, as crianças não podem ficar sozinhas. Agora, as crianças estão na creche, a mãe tem certeza que está sendo bem cuidada, bem alimentada e realmente tem tranquilidade para o trabalho. Então, de forma que o secretário, nós estamos convocando ele para vir à Câmara, para dar um esclarecimento a essa casa. Nós queremos entender em que ele está baseando, porque eu acho que nós pagamos impostos, é para que a criança tenha escola, tenha saúde, tenha esporte e lazer, tenhamos segurança, tenhamos transporte. Mas não temos transporte, não temos segurança. Como é que as nossas crianças vão ser entregues? Ou você cuida das suas crianças ou os bandidos tomam conta. Então, de forma que nós estamos contra esse ato do secretário e vamos partir para um segundo ato que eu gostaria de expressar também. Um outro questionamento, como o senhor já antecipou, é essa questão também da decisão da Prefeitura de remover servidores efetivos de regiões muito distantes da cidade, né? Vou corrigir mais uma vez, né? É decisão da Prefeitura, é decisão do secretário. Tenho certeza que o Iris não tem conhecimento disso. E através dessa matéria, quem sabe alguém possa realmente levar o conhecimento dele, os professores realmente efetivos. Concursados. Como é que vai tirar um professor concursado que mora lá no Grajaú e botar no Guanabara e botar um outro que sejam contratar esses contratos seletivos? Como é que pode funcionar? O direito adquirido do cidadão. 10, 15, 20 anos numa região, vai transferir ele para facilitar ou complicar a vida desse professor que já ganha mal, que não tem um carro, que anda de transporte coletivo, péssimo transporte, com o trânsito caótico que nós temos. Então, de forma que nós queremos que esse secretário venha à Câmara semana que vem, para dar um esclarecimento à população.